Olá pessoal, estamos de volta falando direto aqui do Espaço da Sorte em São Paulo. Está na hora dos demais sorteios deste sábado, depois da mais milionária, na apresentação da minha colega Nadiara Pereira. Seguimos com o Dia de Sorte, Mega Sena, aqui na Timimania e Loto Fácil. Cada detalhe dos demais sorteios você acompanha ao vivo aqui pelos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Apostou? Boa sorte pra você! Vamos então ao próximo sorteio da noite. Será que hoje é o seu Dia de Sorte? Concurso 879 do Dia de Sorte. O prêmio estimado é de R$ 700 mil. Utilizaremos os globos 3 e 4 para o sorteio do Dia de Sorte. A nossa câmera mostrando aí. O suporte em cima do globo número 3 abastecido com 31 bolas numeradas de 01 a 31 referentes aos dias do mês. Deste globo sortearemos as 7 dezenas do Dia de Sorte. O suporte em cima do globo número 4 abastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12 referentes aos meses do ano. Deste globo, vamos conhecer a dezena referente ao mês da sorte. São muitas chances de ganhar. Você leva prêmio já a partir de 4 acertos. Já pensou? As auditoras populares Gil Santos e Neuza Ramalho vão fiscalizar, validar cada procedimento dos demais sorteios. Muito obrigado pela colaboração. E hoje contamos com o auxílio da nossa garota da sorte, Camila. Tudo pronto? Vai começar. Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Pode chamar que a sorte vem. Vem, sorte, vem, sorte. Bola verde 03. Verde 03. Dia de sorte com 3 sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola azul 05. Azul 05. E aí está marcando? Você ganha prêmio acertando 4, 5, 6 ou 7 números. Bola preta 07. Preta 07. Ganha prêmio também acertando o mês da sorte. Já pensou? Bola rosa 26. Rosa número 26. Foram sorteados 4 números. Faltam 3. O globo girando. Mais um número na tela. Bola azul 15. Azul número 15. Na sequência tem mega cena com o prêmio acumulado. Boa sorte para você. Bola marrom 24. Marrom número 24. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Bola marrom 04. Marrom 04. Bem, as sete dezenas foram sorteadas no dia de sorte. Agora passaremos a segunda e última etapa. O sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Todos na expectativa. Qual é o seu mês da sorte? Está na tela. Bola marrom 04. Marrom 04. O mês correspondente é abril. Abril é o mês da sorte. E as dezenas sorteadas no concurso 879 do dia de sorte foram 03, 05, 07, 26, 15, 24 e 04. A dezena do mês da sorte, 04, correspondente ao mês de abril. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.